E nesse vídeo eu vou te ensinar a como espelhar a tela do seu iPhone para a sua Smart TV LG sem enrolação. A primeira coisa a se fazer é buscar pelos ajustes do seu iPhone. Vou buscar aqui pelos ajustes, esta opção aqui, você aperta em cima, e aí você vai procurar aqui por geral. Esta opção aqui, aperta em geral, e vem até AirPlay e HandOff. Esta opção aqui, aperta em cima, e aí você vem até aqui em cima nesta opção, usar AirPlay automaticamente, e vê se está selecionado aqui automático. É a configuração que eu recomendo aí que você faça. Após fazer isso aqui no seu iPhone, você vai até a sua Smart TV, e vai apertar aqui no ícone de entradas. Você aperta nesse ícone aqui do seu controle, aperta aqui em cima, e aí você vai até nesta opção aqui do canto, painel de controle, e seleciona ela. Aguarda um pouquinho até carregar aqui esta tela, e aqui nesta tela você procura por AirPlay. Vejam só, já está selecionado aqui para mim, AirPlay, vocês procuram por esta opção, e se você não tiver encontrado esta tela, você também pode apertar no botão Rome, aí do seu controle, que é aqui na casinha, apertar aqui, vai abrir esta janela aí para você, e aí você vem aqui para baixo, e aqui vai aparecer também painel de controle, e também AirPlay. Vamos mais uma vez até o painel de controle, e por aqui selecionamos aí o AirPlay. Você aperta em cima, e aí é necessário que você esteja conectado aí na sua TV, na mesma rede Wi-Fi do seu iPhone. Então confira se os dois estão conectados realmente ao mesmo Wi-Fi, a sua mesma rede aí de internet. No meu caso, as duas redes já estão conectadas aqui na rede casa 5G, que é a rede aí que eu uso, e conferindo e vendo que os dois estão conectados à mesma rede, aqui no seu iPhone, você vai ver até aqui o seu painel de controle, arrastando de cima para baixo, e vai vir até este ícone aqui, do lado do brilho, este ícone aqui tem duas telinhas, você aperta em cima, e vai aparecer a opção espelhamento aí de tela. E aqui já encontra a sua TV, já apareceu ali em mim, ó, LG WebOS TV Nano 80 SPA. E aí você aperta em cima, aparece um código AirPlay aí na sua tela, e aí você digita esse código aqui no seu smartphone. 1227 é o código que está aparecendo na minha TV, e aí eu aperto aqui em OK. Agora é só aguardar aí um pouquinho, e já começou o espelhamento, consigo ver a tela do meu iPhone, diretamente na minha TV, funcionando perfeitamente, vejam aí, posso navegar por aqui, já aparece tudo na minha TV, vejam aí, ó, consigo navegar aqui perfeitamente, e posso fazer isso com qualquer aplicação, e também girar a tela do meu smartphone, dependendo aí da aplicação, que a tela também vai girar e pegar a TV completamente. Outra dica aí pra você, que quer espelhar a tela do YouTube para a sua TV, você pode entrar no app aqui do YouTube, e apertar nesse ícone aqui em cima, ó, tá vendo? Aquele ícone ali da casinha, você aperta aqui em cima, e aí você também procura pelo nome aí da sua TV, e já faz a conexão. Assim você consegue espelhar inteiramente a tela do seu smartphone para a sua TV, fazendo isso também com seu YouTube, Netflix, ou qualquer outro app, beleza? Então com certeza, essa é uma dica bem interessante e simples aí pra você. Então se eu te ajudei com esse vídeo, não deixe aí de comentar, e qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. E só lembrando vocês que eu tenho aí canais de oferta do Telegram e do WhatsApp, onde todos os dias eu mando aí pra vocês as melhores ofertas da internet. Então se você gosta de economizar nas suas compras online, não deixe de entrar aí no grupo, é totalmente gratuito, e como eu falei, todos os dias eu mando aí as ofertas pra vocês. E eu também já fiz outros vídeos de dicas aí pra sua TV, vou deixar esses vídeos na descrição aí do vídeo, e também duas ótimas opções passando aí na tela. Então clique e continue assistindo. E claro, se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.